Cuide dos seus olhos, tem tantos lugares e pessoas ainda para você conhecer. Cuide dos joelhos, daqui a 30 anos você vai querer dançar no seu aniversário. Cuide bem dos pulmões, você vai precisar deles para subir aquela montanha e gritar. Os ouvidos, cuide deles também, a música nunca vai deixar você se sentir sozinha. Cuide das costas, dos músculos, dos ossos e engatim pela casa inteira com seu filho. E não esqueça de cuidar do seu coração, se ele estiver bem, você também vai estar. Unimed Porto Alegre. Há 30 anos, a nossa vida é cuidar da sua.